Motorola Edge X30 ou Samsung Galaxy S22 Ultra, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os celulares. Referente à tela, o Moto Edge X30 vem com uma tela Pi OLED de 6,8 polegadas Full HD Plus com 144 Hz com 387 ppi. Já no Galaxy S22 Ultra, você vai encontrar uma tela Dynamic AMOLED de 6,8 polegadas Quad HD Plus com 120 Hz com 500 ppi. Referente ao peso dos celulares, o Moto Edge X30 pesa 194 gramas e tem 8,5 milímetros de espessura. Já o Galaxy S22 Ultra pesa 228 gramas e tem 8,9 milímetros de espessura. Referente à bateria, tanto o Motorola Edge X30 como o Galaxy S22 Ultra, ambos os celulares vêm com uma bateria de 5 mil miliampere hora. Referente às câmeras, o Motorola Edge X30 vem com um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 50 megapixels ultrawide, e mais uma câmera de 2 megapixels, para fotos com efeito profundidade. Já no Galaxy S22 Ultra, você vai encontrar um conjunto de câmeras quadruplas, cuja câmera principal é de 108 megapixels, e mais duas câmeras de 10 megapixels teleobjetiva, e mais uma câmera de 12 megapixels ultrawide. Já na câmera frontal, o Moto Edge X30 vem com uma câmera frontal de 60 megapixels. Já o Galaxy S22 Ultra vem com uma câmera frontal de 40 megapixels. Já no quesito desempenho, tanto no Motorola Edge X30, como no Samsung Galaxy S22 Ultra, em ambos os celulares você vai encontrar o processador Snapdragon 8 Gen 1, com 12 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Samsung Galaxy S22 Ultra se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Motorola Edge X30, ou Samsung Galaxy S22 Ultra? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.